Olá, vamos falar sobre afinação. Para você aprender a afinar o violino, o que a gente vai fazer? A princípio, você precisa aprender a afinar com um afinador. No início, quando você está começando, você ainda não sabe diferenciar uma nota da outra muito bem. Quando a gente fala de afinação, a gente está falando de minúcias. A afinação está muito perfeita para você poder tocar. Então, de fato, é mais difícil no início você conseguir afinar de ouvido, que é o ideal que vai chegar com o tempo. Pega a aula de afinação e usa o afinador para afinar seu violino. Tudo bem, você vai afinar com o afinador todos os dias agora, mas todos os dias antes de afinar, você tem que ouvir eu afinando. Por quê? Porque conforme você ouve, você vai acostumando seu ouvido com aquele som, com aquele timbre da afinação. Eu aprendi a afinar assim, eu ouvi meu professor afinando sempre e prestava atenção. Depois de várias aulas que ele ficou afinando, eu fui pegando o jeito, eu comecei a afinar meu violino. Então, como que a gente vai afinar com o afinador? É muito simples, tá? Você tem que comprar um afinador desse, né? Eu uso esse aqui, da Shelter. Mas você pode comprar um da Korg, que é um pouco mais caro. Enfim, esses afinadores que você toque, ele reconhece o som. Ah, não quero comprar, não tem dinheiro. Beleza. Vai na internet, lá na loja, na App Store ou no Google Play Store. E aí, o que você faz? Você procura lá, afinador. Você vai tocar a corda lá e ele vai reconhecer a corda lá. Tem que ser um A, tá? Então, quando a gente toca a corda lá, quer ver? Eu vou chamar o Ricardo aqui. Ricardo, opa! Então, ó, o Ricardo tá aqui pra ajudar a gente. Eu vou tocar a nota lá, você vai ver que ele vai identificar o A, ó. Tá vendo? Ele identificou o A. O A, ele identificou o A e ficou bem no meio aqui. Depende do seu afinador, você vai perceber que ele tá afinado quando eu chegar no A. Ou ele vai ficar verde, ou vai ficar com o risco bem no centro, ó. Se por acaso eu ficar antes do A, é porque tá mais baixa a afinação. Tá assim, ó. Tá vendo? Aí eu vou apertar. Até chegar no A. Chegou no A, tá afinado, entendeu? E aí, como que é? No Ré. No Ré, você vai tocar, tem que ser um D. Tem que ser só o D, ó. Ó lá. Tá vendo que não tá tão afinado? Tá um pouquinho pra trás. Mas às vezes ele tá mais pra trás ainda, ó. Tá quase lá no D, no C. Então, ó, perto da cravelha. Ou o micro afinador, né? Até afinar com o D. Aí depois eu vou pra corda Sol. Sol é G. Se tiver desafinado, ó, que a gente faz a pé da cravelha ou o micro afinador. Pra quem tem o micro afinador, fica mais fácil afinar, tá? Chegou no G, tá afinado. Aí eu vou pro Mi. Ou, podia ter ido pro Mi antes também. Que é o E. Tá? Tá afinadinho. Mas às vezes pode ser que ele esteja desafinado. Ó o que acontece quando tá desafinado. Tá vendo que tá fora do E ali? Então eu vou apertar, no caso, pra chegar no E. Você tem que ver quanto forma vai chegando mais perto, ó. Chegou. Você tá olhando pra cá, você vai ver se ele... Vamos supor que aqui tá o afinador, ó. Né? O centro é aqui. Se o pontinho fizer isso aqui, quer dizer que tá muito pra cima. Então você tem que soltar a cravelha ou soltar o micro afinador pra ele vir voltando. Soltar assim, deixar a corda mais solta. Bem pouquinho, né? Você vai perceber que, tipo, se for muito ele vai passar com tudo. Né? Então chegou no meio e tá afinado. Aí se tiver muito solto, ele vai tá pra cá. Aí você tem que apertar pra ele vir e ficar no meio. Você tem que sentir, né? Se tá alto, se tá baixo. Conforme o afinador te mostra. É assim que você vai afinar com o afinador, tá? Esse afinador que o Ricardo mostrou pra vocês é um afinador pago. Que a gente vai disponibilizar pra vocês. Aqui embaixo os nomes que tem. Olha aqui embaixo da aula, nas observações. A gente vai pôr alguns nomes de afinador que vocês podem usar, que é o aplicativo. Esse é pago. Você pode adquirir se quiser. É muito bom. Mas tem os gratuitos também que funcionam muito bem. Afinação. Me escute todos os dias. Nota lá. Do afinador como referência auditiva. Não, 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 não. Amém. Amém.